Mandei no grupo, hoje tem gente Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bato na sala, no pau para, no sol Vem que eu tô pronto pro turma, turma, turma Bato na sala, no pau para, no sol Vem que eu tô pronto pro turma, turma, turma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Uma arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bato na sala, no pau para, no sol Vem que eu tô pronto pro turma, turma, turma Bato na sala, no pau para, no sol Vem que eu tô pronto pro turma, turma, turma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Bailão, ousadia, combão, pulseirinha